Flutuador, eu mesmo inventei o bichão aí, era um pequenozinho de isopor, R$ 70,80, o sal batia, dois meses, trincava todinho, que ele não aguentava o sal, um plástico peba, aí não, fiz de cana de PVC, aí é vitalício aí, acaba nunca, aí fica legal, tem um respirador no meio, e são 12 furos, eu deixei só dois furos abertos aí, só para ir pingando gradativamente o cloro, aí ó, a piscina parece que nem água tem, ó, aqui está finalizado, agora vamos procurar outra cor para fazer, limpar o deck, passar pano na casa, e aguar as plantas, e fazer uma porrada de coisa aí, para...